9 horas e 36 minutos em Mato Grosso do Sul. CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. 10 horas e 36 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos começar com a ginecologista Natália Pires Milã. Bom dia, doutora. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes. É um prazer, uma honra estar aqui hoje pela manhã conversando com vocês sobre esse assunto tão importante e tão necessário que é a endometriose. E eu começo te perguntando, doutora, o que é a endometriose? Dani, endometriose é a implantação daquela camadinha mais interna do útero fora do ambiente uterino. E por conta dessa implantação fora do útero, ela pode gerar vários sintomas. É uma doença muito comum, é importante a gente frisar isso. Uma a cada 10 mulheres que menstruam, elas vão ter esse diagnóstico. Isso é causado por motivos nebulosos, mas a teoria mais aceita é, por exemplo, a da menstruação retrógrada. 90% das mulheres, elas vão ter aquele padrão de sangramento, né, que vai se exteriorizar pelo colo e pela vagina que a gente conhece de menstruação. O que acontece também é que essas pacientes, elas vão ter um refluxo dessa menstruação em direção à cavidade. E essas células endometriais, elas podem se implantar na tubo uterina, nos ovários, no intestino, e vão formar o que a gente conhece hoje por endometriose. Quais são as sequelas da endometriose, doutora? Bom, a endometriose, a principal complicação dela é a infertilidade, né? Ela tem impactos muito importantes na vida do paciente, como por exemplo a dor, que costuma dar um impacto global na vida dessa paciente. Costuma dar problema no trabalho, problema na vida sexual. É uma paciente que costuma desenvolver transtornos mentais, né, gerados por essa dor. A própria cantora Anitta, né, divulgou aí que há anos, então, ela sentia dores intensas após o contato sexual. Quer dizer, sentir dor não é normal, né, doutora? Sentir dor não é normal, Dani. Eu costumo dar um exemplo muito prático para as minhas pacientes, para educá-las no consultório. Por exemplo, eu costumo usar uma teoria dos 6Ds para fazer o diagnóstico da endometriose. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito? Não, não. Os 6Ds são o seguinte, dor na época da menstruação, que a gente costuma chamar de desmenorreia. Dor na relação sexual, principalmente, que a gente chama de disparionia, disparionia de profundidade, que é quando o pênis toca lá no fundinho da vagina. Dor para evacuar durante a menstruação. Dor para urinar durante a menstruação. Dor também que é fora do ciclo, que não obedece à época da menstruação. E a dificuldade para engravidar. Esses são os sinais de alerta que tem que levar a paciente a procurar ajuda. Esse diagnóstico costuma ser tardio, como foi, inclusive, no caso da Anitta, doutora? Com certeza. A Anitta, ela faz parte de uma estatística muito triste, né? Que hoje em dia, desde o início dos sintomas até a paciente receber o diagnóstico correto, isso leva em torno de 7 a 10 anos. Isso não é um problema só do Brasil. Isso é um problema até dos países desenvolvidos, né? E tem várias coisas que contribuem para esse problema. Por exemplo, a falta de informação da paciente. Eu até entendo que é muito difícil uma paciente saber discernir o que é uma dor normal de menstruação para alguma coisa anormal, né? E também um certo despreparo dos profissionais de saúde que recebem essa paciente. Porque hoje em dia existe uma cultura de que sentir dor, que sentir cólica, é algo natural da vida da mulher. Exatamente, né? Ah, está com menstruação, é comum sentir dor, é comum alterar o humor. Não é comum. Não é comum sentir dor, não é normal. E não se contente se você receber um diagnóstico de que isso é normal. Hoje em dia existe uma estimativa de que a mulher precisa passar por 5 médicos até que ela receba o diagnóstico correto da doença. E qual é o tratamento, doutora? O tratamento, a primeira linha de tratamento é baseado em hormônios, né? A gente vai realizar um bloqueio hormonal nessa paciente. Principalmente inibir a produção de estrogênio, que é o grande vilão da endometriose. Quando a gente bloqueia o estrogênio, a gente vai controlar essa evolução da doença e também a gente vai agir de forma muito eficaz no controle da dor. E também tem alguns tratamentos adjuvantes que a paciente pode se beneficiar, como, por exemplo, psicoterapia, acupuntura, fisioterapia. E tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele vai ser empregado para aquelas pacientes que não responderam ao tratamento hormonal medicamentoso ou que não podem fazer uso dele ou que apresentam complicações, como foi o caso da cantora Anitta. Tem cura, então? Ele tem controle. Trabalhar com cura da doença é uma coisa que gera... A gente tem que ter muito cuidado para conversar com isso sobre a paciente, porque a paciente acaba gerando uma expectativa. O tratamento é muito inespecífico. Ele não é uma receita de bolo. Vai variar para cada paciente e ele pode sofrer recorrência. Estamos falando aí de qual faixa etária mais atingida pela endometriose. A endometriose, ela afeta mulheres em toda a idade reprodutiva. E a idade, geralmente, que é feita, a média dos diagnósticos é de 25 a 35 anos. As mulheres que têm endometriose costumam conseguir, depois de um tratamento, ter filhos? Ou já é uma sentença, assim? Foi diagnosticada a endometriose, dificilmente essa mulher vai conseguir ter filhos depois do tratamento? Depende. A gente sabe que existe uma relação muito íntima da endometriose com a infertilidade. 50% dos casos de endometriose, eles vão cursar com alguma dificuldade dessa paciente para engravidar. O que a gente sabe hoje em dia é que a cirurgia vai beneficiar as pacientes, né? Que vão tentar algum tipo de tratamento de alta complexidade para reprodução. Tem como prevenir, doutora? Alguma dica, alguma orientação nesse sentido? Estilo de vida é muito importante. Então, uma dieta anti-inflamatória, não inflamatória, fazer exercícios físicos é importante. Conhecer o seu histórico familiar. A endometriose, ela está muito relacionada com o histórico familiar. Então, mãe e irmãs que desenvolveram a endometriose, essa paciente já precisa estar atenta e fazer um acompanhamento ginecológico. E ao ginecologista, muito antes de apresentar sintomas. A dor é um sintoma muito subjetivo. Então, o que pode ser uma dor leve para você, pode ser uma coisa incapacitante para mim. Então, é uma coisa que requer uma avaliação para um especialista. E a partir da primeira menstruação, é importante que essa jovem seja levada ao médico, não é, doutora? Muito antes. Muito antes também. É, com certeza. O acompanhamento ginecológico, ele acompanha a mulher desde os desenvolvimentos, os caracteres, até a primeira menstruação. Então, a idade, assim, indicada para essa mãe já levar, para os responsáveis, né? Em relação à endometriose, talvez quando comece a primeira menstruação, a idade reprodutiva. Mas não existe uma idade certa para levar ao ginecologista. É importante ter essa frequência, né? Acompanhamento contínuo, acho que essa é a palavra adequada. Mais alguma orientação, doutora, em relação a isso que vocês médicos acham importante trazer aqui para as pessoas? Principalmente nesse momento que a Anitta trouxe, né? Essa questão à tona e chamou a atenção para a preocupação envolvendo a doença. Então, pessoal, o meu recado é esse. Para as mulheres que se identificam, que sentem esse problema, que convivem com isso, não se conformar com o diagnóstico de que isso é normal, de que isso é uma dor, uma cólica do período menstrual. Procure um acompanhamento especializado, né? E faça acompanhamento ginecológico. Eu, por exemplo, não tenho endometriose, mas eu convivo com muitas pessoas no consultório. Eu sei o impacto, o desgaste que essa paciente tem, de toda a demora de ser realizado o diagnóstico, iniciar um tratamento, as sequelas que isso pode gerar, costuma causar muito impacto na vida da mulher. Até psicológico, né, doutora? Porque às vezes as pessoas acham assim, ah, está de frescura. A mulher está com dor, dificuldade para trabalhar, como você mesma ressaltou. E algumas pessoas ainda insistem em achar que isso é frescura, né? Com certeza. Até os profissionais de saúde. Precisamos avançar também em relação a isso. Muito. Nosso país precisa melhorar muito a profissionalização desses profissionais. E eu vejo que vocês médicos também estão usando bastante as redes sociais, né? As páginas de vocês trazem muita informação, chamando aí essas pessoas para uma consulta, né? Para a importância de buscar atendimento médico. Isso, é muito importante. Hoje em dia, as mídias, elas conseguem alcançar as pessoas e levar essa informação para as pessoas que necessitam, que se identificam. E a pessoa, ela já chega no nosso consultório muito preparada. Ela já leu alguma coisa a respeito. Então, a importância da informação para essas pacientes, principalmente para a endometriose. E da informação correta, né, doutora? Obrigada pela sua presença aqui, Natália Pires Milam, conversando com a gente, médica ginecologista, trazendo informações importantíssimas em relação à endometriose. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Dani. Estou à disposição. 9 horas e 47 minutos em Mato Grosso do Sul. Tchau. 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 Tchau.